Tem dinheiro pra você, meu querido amigo, minha querida amiga, trabalhador do nosso Brasil. Isso mesmo, a Caixa Econômica Federal está liberando até o dia 15 de dezembro o valor de mil reais. Pra você, trabalhador do nosso Brasil que ainda não foi sacar esse dinheiro, é... Então, o prazo para fazer o saque extraordinário de até mil reais do FGTS termina neste dia 15. E neste vídeo você saberá de todas as informações. Quem tem direito, quem não tem direito, quando você vai sacar, como você pode sacar. E eu vou estar explicando todos esses detalhes. Agora já sabem, tem que estar nos seguindo aqui em nosso canal. Aqui quem vos fala é Dr. Jefferson. É novo? É nova? Não perde tempo. Já curte? Se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações pra receberem todos os nossos vídeos. E também se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo. Pra que vocês também se mantenham informados lá em nosso Instagram. Entendido? Tranquilíssimo? Então, meu amigo e minha amiga, se prepara que já vem informação. E outra coisa, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, que eu tenho certeza que você conhece alguém que tem essa grana ainda lá na Caixa. Pois bem, cerca de 12 milhões de trabalhadores não efetivaram o saque extraordinário do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em todo o nosso país. Segundo a Caixa Econômica Federal, isso corresponde a aproximadamente, sabe quanto? Oito bilhões de reais que estão parados. E detalhe, está disponível para estes trabalhadores que ainda não fizeram essa movimentação. Ou seja, que ainda não movimentaram a quantia de até mil reais referente ao saque extraordinário do FGTS. Que, vale lembrar, foi liberado pelo governo federal ainda este ano. Bom lembrar que o prazo para solicitar o benefício termina já neste dia 15 de dezembro. Agora, meu amigo e minha amiga, vamos lá. Nos casos em que os valores não caíram automaticamente na sua conta, na conta do trabalhador, é necessário você, trabalhador, pedir a liberação dos recursos, certo? Não é só chegar, ah, o dinheiro não caiu na minha conta, eu vou lá no aplicativo, eu vou no site do FGTS, que já vou sacar. Não, não. Se porventura você não recebeu por algum motivo, tem que saber que motivo é esse. De acordo com a própria Caixa Econômica, o bloqueio dos recursos pode ali ocorrer devido a alguns fatores. É, pessoal, fatores importantíssimos. E dentre esses fatores, eu vou citar aqui alguns para vocês. Primeiro deles, uma garantia de operações de crédito de antecipação do saque aniversário. Ou seja, você solicitou o saque aniversário e aquele valor ali ficou retido de forma, como uma forma de garantia. Entendeu aí? Também por determinação judicial, segundo ponto. Terceiro ponto, pedido de devolução do valor recolhido pelo empregador. Se o seu patrão pediu para que esse valor fosse recolhido, não é? Devolvido, no caso. E o quarto? E o quarto? E dados inconsistentes. Se porventura os seus dados não estão ali batendo com a realidade, não é? Agora, Jefferson, e os valores que estão no fundo de garantia? Vamos poder sacar? Como é que funciona isso? Nós procuramos saber essa informação. E a Caixa, ela destaca, no entanto, que o saque não será disponibilizado se os valores estiverem bloqueados na conta do fundo de garantia. Esse dinheiro você não vai conseguir sacar se o saldo estiver bloqueado na conta do fundo de garantia. Agora, Jefferson, como eu posso consultar se eu tenho ou se não tenho direito? É simples. É possível você consultar, é possível consultar quem tem direito do saque do FGTS extraordinário pelo próprio site da Caixa Econômica Federal e também pelo aplicativo do FGTS. Jefferson, e se eu não conseguir? Aí sim você vai na agência da Caixa Econômica. Na consulta pelo site do FGTS, é possível você saber alguns fatores. Primeiro fator, se o trabalhador tem direito ao saque extraordinário do FGTS. Esse é o primeiro fator. O segundo é consultar a data de crédito na conta poupança social digital. Você pode também verificar isso pelo site do FGTS. Agora, pelo aplicativo do FGTS e nas agências da Caixa Econômica Federal, já é mais fácil de você conseguir outros dispositivos, vamos dizer assim, outras opções de pesquisa. Tanto no aplicativo quanto indo lá na agência, você vai procurar saber, você vai conseguir consultar o valor que vai ser creditado para você. Você pode consultar também a data de crédito na sua conta poupança social digital. Você pode também informar que não quer receber esse crédito do valor. Você pode fazer isso também. Ou também você pode solicitar o retorno do valor creditado para a sua conta do FGTS sem nenhum problema. E também, algo mais, não é? Você pode ali alterar o seu cadastro para a criação de conta poupança social digital. Entendido? Tanto no aplicativo quanto na agência da Caixa Econômica Federal, você pode fazer isso, certo? Agora vejam só, eu sei que vocês vão me perguntar, mas Jefferson, quem tem direito de receber esses mil reais aí, até mil reais? Presta atenção, qualquer pessoa que tiver conta vinculada com o FGTS, ativa ou inativa, pode sacar esses valores. É, meu amigo. E vejam só, se o titular possui mais de uma conta do FGTS, o saque é feito da seguinte ordem. Vamos lá. Primeiramente, as contas relativas aos contratos de trabalhos extintos, aqueles trabalhos que já foram extintos, com o início pela conta que tiver o menor saldo. Em seguida, as demais contas vinculadas aí. Conta que tiver o menor saldo também. Serão ali as contas iniciais a serem feitas esses saques. Entenderam? Outra coisa. Não estarão disponíveis para saque o valor que estiver bloqueado na conta do FGTS, certo? Como uma garantia de operações de crédito de antecipação do saque aniversário. Umas pessoas fizeram o saque aniversário, tá? Essa antecipação. E fica ali um valor como forma de garantia para esse pagamento das parcelas futuras. A princípio, não será preciso você solicitar a liberação das verbas, pois o dinheiro seria disponibilizado automaticamente na conta do trabalhador lá no Caixa Tem. Jefferson, eu não tenho o Caixa Tem. Abre aí uma conta aí num aplicativo Caixa Tem. É bem simples, certo? Agora vejam só. O saque extraordinário do FGTS foi realizado no Caixa Tem para mais de 45 milhões de pessoas, se eu não me engano, de trabalhadores, somando quase 31 bilhões de reais. Muita grana. E se o beneficiário não tiver uma conta no Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal abriria uma conta para essa pessoa, para esse trabalhador, em nome deste trabalhador, automaticamente. Por isso que eu digo para vocês, baixa o aplicativo, faz o teu cadastro, que provavelmente já deve ter uma conta aberta para você. No entanto, em caso de dados incompletos, que não permitiram a abertura da conta digital, o trabalhador tem que pedir a liberação dos recursos. É isso que eu sempre falo para vocês. Jefferson, eu fui consultar lá e não consegui. Como é que eu faço agora? Como solicitar esse saque? Nos explica aí. Vejam só. Todo o processo para pedir o saque será informatizado. O trabalhador não precisará ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para entrar no... para solicitar esse empréstimo. Basta... desculpa, esse empréstimo não. Esse saque extraordinário do FGTS. Basta você baixar o aplicativo do FGTS que está disponível em todas as plataformas ou também baixar o aplicativo do Caixa Tem, que lá tem essa disponibilidade, lá tem essa aba onde você poderá verificar e só fazer todo o procedimento. insira os seus dados, faça o seu cadastro tranquilamente que você vai conseguir solicitar esse FGTS extraordinário. Lembrando, pessoal, mais de 12 milhões de trabalhadores, acho que é isso, mais de 12 milhões de trabalhadores têm direito a esses valores que estão lá parados. É... e outra coisa, 8 bilhões de reais parados. 8 bilhões é muito dinheiro. E 12 milhões de trabalhadores também sem receber, sem pegar esses mil reais em mãos. Deseja saber se tem direito ou não? Vai atrás desses aplicativos. Jefferson, eu não sei mexer nesses aplicativos. O que é que eu faço? Vai até uma agência da Caixa Econômica Federal. Entendido aí? Então, meu amigo, então, minha querida amiga, se você é trabalhador, carteira assinada, está com tudo certinho ali do seu FGTS, procura saber que vai que tem aí mil reais na sua conta, não é? Então já corre atrás disso aí. Entendido? Gostaram do vídeo? Já curte? Se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.